Boa tarde, Macione, em nome de vossa senhoria, cumprimento todos os diretores do SINCEP. Muito bom ter esse sindicato mais uma vez representando os servidores aqui, como sempre fez. Isso é importante. E a gente comemora nessa oportunidade a primeira reunião presencial, depois daquele momento horrível da onda roxa, onde tivemos que fazer reuniões híbridas, remotas. E aí, isso de certa forma, ainda que não tinha proibição, impedia talvez ou dificultava a participação popular com movimentações como essa que foi feita aqui hoje. Então a gente fica muito feliz e sinta-se à vontade e pode saber que continua tendo o seu defensor aqui, da forma que sempre fiz. Inclusive, já faço constar que vossa senhoria já me procurou, pedindo a mesa de negociação, para que eu possa ser interlocutor desse trabalho junto ao governo, uma vez solida de governo. Vou levar essa manifestação agora ao prefeito, mais uma vez. E também da demanda que foi passada, que foi com a promulgação da lei 14.151, que o presidente Bolsonaro sancionou e foi publicada dia 13 de maio, afastamento das empregadas gestantes das atividades de trabalho presencial durante a emergência da saúde pública, ou seja, no momento do Covid, nós vamos já fazer o encaminhamento de uma indicação ao governo que ele possa fazer através de decreto, ou que seja através de lei municipal, para que possa atingir as nossas servidoras públicas municipais que estão nessa condição, para que ela também possa ser afastada.